Que a doce e tão maravilhosa graça de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, cada vez seja mais e mais realidade na sua vida. É tão bom estarmos juntos, mas é tão lindo estarmos também com a Palavra de Deus. A Palavra de Deus é viva, a Palavra de Deus é eficaz, a Palavra de Deus é poderosa. Sabe, tudo que nós ouvimos da Palavra de Deus partiu do próprio coração do Senhor. Tudo que está escrito aqui foi escrito para o nosso ensino, para a nossa edificação, para a nossa exortação e para vivermos uma vida tão bonita. O propósito de Deus é esse. Ele disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E essa vida abundante só Jesus Cristo pode dar. Foi por isso que ele disse assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando a pessoa tem Jesus, ele vê a própria existência, a própria vida de um modo diferente. A vida passa a ter um colorido. A despeito muitas vezes das sequidões, a despeito das decepções, a despeito de coisas que parecem que não vingaram, ele tem uma paz. Para que você compreenda isso, eu vou ler um texto da Bíblia, no livro do profeta Zacarias, no capítulo, Zacarias não, Abacuque. Abacuque capítulo 3, verso 17 até o 19. Você vai ver com Abacuque como que tudo aquilo que ele sonhou, de repente se perdeu. Tudo aquilo que ele plantou, parece que não vingou. Todos os seus sonhos se desfizeram, mas você vai encontrar que tudo na vida é como termina, é que se conta. Diz assim a escritura. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimentos. As ovelhas foram arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, faz os meus pés como da corça e me faz andar altaneiramente. Somente aqueles que conhecem Jesus é que podem transformar a desgraça em graça. Por isso, uma das palavras mais delicadas da Bíblia é essa palavra ainda. Ainda. Fale comigo. Ainda. Porque ainda é ainda. Quando você olha e diz assim, eu estou doente, você faz uma declaração, eu estou doente. Mas quando você diz, eu ainda estou doente, você enche o seu coração de esperança que não vai ficar mais doente. Eu estou desempregado. E você fica falando essa desgraça, eu estou desempregado. Mas quando você coloca o ainda e diz, eu ainda estou desempregado, essa palavra ainda traz esperança. Seu casamento está ruim, está péssimo. E você diz, meu casamento é uma desgraça. Mas quando você diz, meu casamento ainda é uma desgraça, você está colocando o quê? Fé. Porque eu ainda, vai chegar o momento que as coisas vão mudar. Sabe, cada momento da sua história, cada momento, quando você diz, eu estou endividado, quando você diz, eu ainda estou endividado, é uma proclamação de fé, que você ainda vai ter o quê? As dívidas pagas. Eu ainda sou um pecador. Não. Você pode dizer algo diferente. Eu ainda. Essa palavra ainda é o espaço. É o espaço que você oferece na sua alma, na sua vida, para acontecer a intervenção de Deus. Quando Abacuque olhava tudo que estava em sua frente. Tudo. Ele diz, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vida, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam derrebatadas do aprisco, ainda que nos currais no ajacado, ainda que tudo isso, todo esse quadro de desgraça fosse realmente o que ele estava vivendo, ele brota um cântico de fé, porque ele coloca a palavra ainda e diz assim, todavia eu me alegro no Senhor. Não era que ele era masoquista, que queria sofrer, não. Nós não queremos apanhar, não. Mas aqui quando você enche o coração e diz, todavia eu me alegro no Senhor. Porque tudo na vida é como termina que conta. Seu casamento desgraçado pode ser um casamento maravilhoso. Seu corpo enfermo, tão decrépito, pode se tornar novamente um corpo saudável. Você é desempregado, pode voltar a ter um emprego. Você é maculado pela culpa dos pecados, vivendo uma vida escravizada, a bebida, as drogas, a imoralidade, ao sexo, a mil confusões da vida. Você ainda pode viver uma vida santa, pura, limpa, correta, liberta. Por isso ele diz, todavia eu me alegro no Senhor. Sabe essa alegria que você pode ter, de poder ter o seu nome escrito no livro da vida? Alegria de poder saber que os seus pecados, todos eles, são perdoados pelo sangue de Jesus. A alegria em saber que você pode ter um recomeço na sua história. Não importa quão desgraçada tenha sido a sua vida, hoje, agora mesmo, pode ter esse recomeço, um novo start, mostrando para você a beleza da vida, a beleza do existir. Quem sabe até hoje você viveu sobre um fardo tão grande de culpa, de tanta culpa, de tanto peso, que te esmaga, que pesa tanto sobre você e que te arrasta e não deixa você viver a vida que Deus tem, esta vida abundante. Ele diz, todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Ele vê, além das circunstâncias, arranque a sua maneira de ver, tão errada, para poder ver do modo como Deus quer que você veja. E ele termina dizendo, o Senhor Deus é a minha fortaleza, faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente, andar de cabeça erguida, andar não com aquele semblante envergonhado, andar não só com um sorriso falso no rosto, mas andar com o seu coração tão bonito, tão limpo, tão saudável. É isso que Deus tem. Guarde o que você acabou de ouvir. Sua vida vai ser outra vida a partir de hoje. Se sempre você colocar essa palavra, ainda, ainda, aí você pode dizer, mas pastor, eu não sou salvo. Você deve dizer, eu ainda não sou salvo. Por que você pode ser salvo agora? Então você diz, eu ainda estou desviado, eu andei nos caminhos do Senhor e me afastei. Não fale assim. Você deve dizer, eu ainda estou desviado, porque hoje você pode voltar. Há um fenômeno hoje chamado desigrejados. Pessoas que um dia estiveram na igreja e hoje estão fora, estão longe, porque não encontraram na igreja o ambiente da igreja. Você possa dizer, eu ainda estou desigrejado, mas você pode e deve voltar. A beleza, a beleza de servir o Senhor, a beleza novamente de experimentar, andar altaneiramente, é a plena, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida ainda hoje. Quero deixar o nosso telefone ao seu dispor. Estamos aqui em Belo Horizonte e aqui é o 31. E o nosso telefone é 34299550. Às 24 horas está o seu dispor. 34299550. Queremos conversar com você, orar com você, para que você possa receber todas essas bênçãos e por elas viver. E amanhã, se o Senhor permitir, nesse horário, eu quero retornar para continuar profetizando vida, para a sua vida. Até lá, no nome de Jesus. Amém. Amém.